Equipe de João Gomes derruba vídeo de Juliette Fãs acabaram ficando decepcionados aí com a atitude da equipe O Anson Antônio vai lançar música nova e acabou colocando sua casinha Para a venda eu vou explicar tudo isso e muito mais aqui no Giro Sertanete Roda a vinheta A outra é bonito, bom eu sou o Miller Bento Você está aqui no Canal TV, meu Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil Bom galera, já vai deixar o dedo no like no vídeo aí Já deixa o like no vídeo aí Para o YouTube reconhecer que vocês estão gostando dos nossos conteúdos E para ele divulgar para pessoas que não conhecem o nosso canal Então deixa o dedo no like e também se inscreve no canal aí, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, turma A gente vai bater 100 mil seguidores Estamos estreando alguns quadros novos lá E está muito massa, o pessoal está gostando Segue lá que o Instagram tem várias notícias, uns quadros diferentes Corre lá Bom turma, como vocês sabem, Giro Sertanejo É onde a gente acaba reunindo várias notícias Em um vídeo só, de uma forma rápida, mastigada para vocês E a gente vai falar sobre o João Gomes Aí vai falar, João Gomes não é Sertanete Então não é Giro Sertanejo Nesse momento que eu vou falar agora É Giro Forró, Giro Pisadinha, tá bom? Tem umas galera, véi, que eu vou te falar Reclama de tudo Mimimi Porra, esse violão aqui tá... Ainda bem que breve, breve vamos ter cenário novo aqui Bom turma, o que aconteceu sobre Juliette e João Gomes? João Gomes que é o fenômeno aí Dessa nova levada do forró, podemos se dizer Ele que vem cabeçando aí o forró A pisadinha, o piseiro, tudo junto aí O João Gomes vem se destacando Ele que alcançou um cachê de aproximadamente 400 mil reais Acabou viralizando aí essa notícia do cachê Nessa semana que a gente acabou não fazendo vídeo Então já aproveitando aqui para vocês João Gomes com diversos sucessos merece muito este cachê Mas já falando sobre a Juliette Freire Para quem não conhece a Juliette Ela foi a campeã do último Big Brother Então a Juliette Freire é a ex-BBB do Big Brother 2021 E a Juliette acabou entrando no mercado da música Inclusive ela acabou lançando um EP Com algumas músicas inéditas, autorais, podemos se dizer E agora a Juliette acabou lançando um novo quadro Podemos se dizer no seu canal do YouTube Que é a Juliette Session Ela ali pegando algumas músicas e transformando Fazendo uma versão Juliette de ser Então ela acabou cantando a música Meu Pedaço de Pecado do João Gomes Que é o sucesso do João Gomes E transformando a música em um MPB Eu não vou colocar um vídeo completo aqui dela cantando Porque podem derrubar Então só confere um trechinho aí da Juliette cantando E depois eu vou explicar o porquê a equipe O que aconteceu para o vídeo sair do ar do canal da Juliette Confere um trechinho E aí, se você gostou da versão da Juliette, comenta aí abaixo Quero saber a opinião de vocês também Mas vamos lá O cover, né, que a Juliette acabou fazendo no YouTube Acabou tendo uma repercussão muito grande Assim, tanto de acesso, divulgação e tudo mais Esse vídeo foi lançado ontem, né E ontem mesmo ele acabou saindo do ar, turma E foi noticiado por diversos sites A produção faz parte do projeto Juliette Sessions, né Que traz acústicos de faixas do primeiro EP da artista Além de canções que marcaram sua trajetória Ao tentar acessar o vídeo Aparece uma mensagem que manifesta A reivindicação dos direitos autorais Por parte da Top Eventos Produções Top Eventos que o João Gomes faz parte Que a empresaria é o João Gomes Tanto é que o João Gomes sempre fala Top Eventos Entretanto, a versão já tinha sido aprovada pelo João Gomes, turma Isso que tá muito estranho, né O João Gomes tinha falado sobre essa versão Ele comentou o seguinte Agradeço por gostar do verso E interpretá-lo com tanto carinho Acabou escrevendo aí o João Gomes No vídeo da Juliette O próprio João Gomes acabou aprovando Comentando o vídeo da Juliette Isso que eu acabo ficando muito Tipo, não vou falar revoltado Porque o que acontece, turma A Juliette, ela não lançou a música De forma como se fosse uma música dela É um cover no YouTube E a Juliette não é a única Tem diversos artistas que estão começando Que são penalizados por gravadoras Escritórios Por fazer uma releitura Ou um cover de uma música Na visão das gravadoras Dos escritórios Alguns deles, né O artista precisa ter a liberação da música Pra fazer uma versão Mas, turma, é um cover pra internet Hoje o mundo tá tão burocrático Eu acredito que essa versão Não iria atrapalhar nada Pelo contrário Ia fazer um barulho ainda maior Na música do João Gomes Ela já é um mega sucesso Mas ela ia acabar ganhando Uma sobrevida, podemos dizer Com essa versão aí da Juliette Eu acho que Tanto o artista não tinha ficado chateado Ele gostou da versão da Juliette Por que os empresários Por que o escritório Vai derrubar o vídeo da cantora Mesmo muitas pessoas Não gostando da versão da Juliette Eu acho que Derrubar o vídeo, sabe Precisa de liberação Pra fazer um cover de uma música Calma, né, turma Eu acho que Na minha visão É lógico Que tem Se tem que ter liberação Tem que ter liberação Mas é um cover pra internet, turma Ela não tá comercializando Normalmente esses vídeos Nem monetizados são Pro artista A monetização vai pela melodia Vai diretamente Pro autor da obra Que no caso é o João Gomes Então assim Às vezes a gente não consegue entender O porquê as pessoas fazem isso Tem diversos cantores aí Que estão começando Que entram em contato com a gente Que sofrem Por conta disso E é um assunto bem delicado, né, turma Comenta aí abaixo O que vocês acham O vídeo tem que ser liberado Ou tem que ser barrado mesmo Comenta aí Já falando sobre a próxima música Luan Santana Lança a música Ilha E acabou assumindo Um relacionamento É, assumindo, né Pra quem não sabe O Luan acabou namorando Por muito tempo a Jade Só que agora ele assumiu Outra mulher E com isso também Anunciou o lançamento Da sua próxima música Que é a música Ilha Que vai ser lançada Nessa sexta-feira Confere um trechinho Da música Ilha E aí, turma Uma notícia que acabou Chamando muita atenção É uma parte mais pessoal Que a gente não gosta de falar Mas é uma curiosidade E acho que é algo legal Assim, pras pessoas Que gostam do Luan Que gostam do artista A gente acabar repercutindo Um pouco Esses assuntos Que é A venda da mansão Do Luan Santana Ele acabou colocando Pra venda E sabe qual que é O valorzinho básico Pra você comprar A mansão Do Luan Santana Rapaz A mansão dele Fica aqui em São Paulo No bairro nobre Da Zona Oeste Da Grande São Paulo Em Tamboré Tem 2.060 metros quadrados E 5 quartos Precisa desembolsar A bagatela De 43 milhões De reais Você tá doido Alguém comprar Aqui vai demorar um pouquinho Pra vender Não é por nada não 43 milhões Pra você desembolsar Assim cara Você tá doido Brincadeiras à parte Turma Luan Santana Colocando a mansão dele A venda 43 milhas Toma que ele venda logo E a música nova dele Eu gostei demais A música aí Comentem abaixo O que vocês acharam Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado A gente vai hoje Pra Fernandópolis Assistir o show Do Henrique Juliano Porque a minha dupla Henrique Conrado Vai fazer a abertura Do show deles Então acompanha Nosso Instagram Lá Nossos stories Que aí vai ter Muita coisa massa Pra vocês Tchau Obrigado Depois a gente volta Com o vídeo novo Tchau